Eles quase não conseguem segurar a mangueira. Os degraus para subir no caminhão são largos. Com dificuldade, entram no veículo. O capacete fica solto. Mas, para as crianças, é tudo mágico. Você gostou, Anny, das atividades aqui? Sim. Tem todo um controle aí da velocidade da água, né? Sim. Tá aprendendo? Tô. Quer ser um bombeiro? Quero. Sempre gostam desse tipo de aventura e, quem sabe, desperta aí o interesse para futuras, futuros cidadãos que querem ajudar a salvar vidas. O Comando Regional 1 do Corpo de Bombeiros promoveu uma manhã de lazer para as crianças. Várias atividades foram realizadas no espaço externo da Arena Pantanal, em Cuiabá. Os pequeninos aprenderam sobre as regras de trânsito, andaram na corda e fizeram até rapel. Dona Dolca trouxe o neto dela e ficou encantada com a estrutura montada no local. Excelente, profundamente pedagógica, esclarecedora. Eu mesma já aprendi muito e eles também. O trabalho do bombeiro acaba sendo uma brincadeira aqui no espaço e as ações de salvar vidas não passam de diversão. Esse pai estava passando pela arena, viu as atividades e então resolveu ficar com a filha. É interessante, a criançada gosta e a gente também acaba conhecendo também, né? Além de promover um dia de lazer, a ideia do projeto é que o público infantil possa conhecer o trabalho dos bombeiros, que para muitas crianças são heróis. Ele é acostumado a ver nos filmes, nos desenhos, como é que o bombeiro atua. E hoje eles tiveram a oportunidade de ver como é o dia a dia do corpo do bombeiro, como é o trabalho que a gente desenvolve na área de combate a incêndio, salvamento e altura, busca e salvamento, demonstrando para ele vários equipamentos que a gente utiliza. E quem sabe no futuro a gente possa ter mais um bombeiro militar na nossa corporação. E quem sabe no futuro a gente pode ter mais um bombeiro militar na nossa corporação.